Obviamente este Governo, nem agora nem em março, terá qualquer legitimidade para tomar uma decisão final sobre esta matéria. Quem esperou 50 anos esperará seguramente mais umas semanas ou mais uns meses por quem direito tome uma decisão. Significa que, obviamente, até lá devemos praticar os atos que se revelem necessários. Há uma extensa lista de diretivas e recomendações, algumas das quais eu pude identificar como podendo e devendo ter ação até março. E tal como relativamente à linha de alta velocidade, iremos aprovar as medidas preventivas que permitem a sua execução. Como se houver consenso com a oposição, lançaremos o concurso, sendo que a decisão final da adjudicação já ficará fora do horizonte deste Governo. Também relativamente às diferentes soluções que aqui estão possíveis, adaptaremos as medidas provisórias que sejam necessárias a adotar e que se imponham fazer até lá. O próximo Conselho de Ministros aprovará a resolução do Conselho de Ministros, que, em pronunado, imporá à ANA a execução imediata das obras que, na avaliação que o regulador fez, estão em falta, no conjunto das obrigações específicas de desenvolvimento, também a realização das obras que resultam da cláusula 17ª, designadamente o desenvolvimento do PIER-SUL, a remodelação e ampliação do Terminal 1, entre outras obrigações que serão discriminadas nesta resolução do Conselho de Ministros, e promove também, relativamente à nave, a determinação para procederem ao ajustamento do sistema de navegação aérea, designadamente quanto ao sistema de sequenciação de voos, para poder otimizar a capacidade do aeroporto, e, finalmente, procederá, serão praticados todos os atos necessários a desafetar do uso militar a placa do AT1, a incluir na concessão aeroportuária para a sua plena utilização pela aeronáutica civil, designadamente como placa de estacionamento, sem prejuízo, naturalmente, da utilização da infraestrutura do AT1 para além da placa.